Ei, ei, ué, 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 ué! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 ACADEMY como é que isso? que isso? como um bumbu? um... 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 eu... eu.. e o que é isso? eu que é isso aí como tipo rock soltina é que isso é que 87 é o que as cello queuguai? é, que é isso que é que... bueno é que ação consuma Amém Há quem não conseguiu manter o trabalho de uma vida. Seja que apapunha, não se falha. Onde está o seu lugar? É pequeno, né? Sim. Quando se descanse... Se descanse... Se descanse, se descanse. Se descanse, se descanse. Se descanse, se descanse. Se descanse. Se descanse. Se descanse. Alhamdulillah, ya Allah. Hei, hei. Hei, siapa ini? Kunci, ya? Iya. Euer tendang, mbak Adi. Tem suara di dalam, ada perempuan. Pendang, Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim, saya tendang, teman. Push. Ih... Hein? Se'iten aqui oацию. Tei, vostro... Tei... Ah? Tei. T bincision? Tei ayam. Tei ayam, mbak Adi. Tei ayam, ó? � które di demiş. Tei ayam... Aqui parece que a sovel é... Ih, ainda tem aqui, Bang Gery Masih tem aqui? Berarti é verdade Sebelum de morrer, ela foi levada na sovel de tubuh Não é tão tarde Não é tão tarde Bom, eu sou, é realmente uma ruína que é muito mais Então, a gente quer se ligar, então É assim como essa, o quê? Então, o que nós falamos é... ...cerita que eu... Então, eu não vou te desculpar Seしま O homem-se n kümb produit-possuário, μέ ins upgraded através do existânt . Estou Dom, oskogulo, parecem que 10 anos nuvens do que de boid piquem... A vi definido... por causa duegan de coisas os errite... Portanto... Tem fenômena Puting Beliung O que falharia é apenas aqui? Ainda que tem bem? Tem de filmes como o Hezyah assim? É, do taberno de filmes como o Hezyah, desde o tempo Quer de algo para o que eu peguei agora Veja escolha aí no Google, tem nome da Sambunajal Hidayah A corrupção, o contrário, a corrupção, a corrupção, foi pegada em milhões... No Mole. bom não em o que o que que é o que é? é é é o armado não é? é já 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 a o 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 E aí, Goyang! Mas não tem angin, não tem húzão. Apenas putim beliung. Aduh, um aromão sial. Jangan-jangan rumah... Maaf, maaf, teman-teman. Rumah yang sederhana ini dibangun dengan menggunakan wakasil melarikan... Hasil apa itu? Melarikan ini. Ay! Ay! Allah! Rumah hasil melarikan uang arisan, teman-teman. Bahaya sekali. Mengarikan sekali. Extensinya. Seperti bom-bom yang... Israel serang ke Gaza. Melarikan sekali. Melarikan sekali. Melarikan sekali. Melarikan sekali. dari kejadian ya Allah. Semacam ini nih. Banyak sekali ekstensi. Meledak-meledak. Wih, 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 wih. Wih, wih, wih. Rame sekali. Ditinggal sendiri. Rame. Tadi waktu eksplorasi membangka di sepi. Cuma suara-suara gerak-gerak aja di pintu kamar. Seperti itu kamar yang... Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ampun. Ampun. Ada kayak... Lutupan dari sini. Dari sini. Dari sini. Dari sini. Dari sini. Dari sini. Oke, batu mencerap. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Anjay! Kangan siapa ini? Ya Allah! Ya Allah! Anjay! Kangan siapa ini? Astagfirullahaladzim. 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 proporciona gente zachar зах comentarios o consultor caracassim cabineja combinado primeirada 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 16, 15, 15, 15, 16, 16. Goyang Eu vou dormir aqui Eu vou ouvir-ouvir Secara Jelas, secara Seja muito bem, é o meu Dei, eu estou aqui Então, eu só posso Zikir em meu coração Ai Ai Tangan siapa itu Teman 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 Perhatikan sosok ini Ini ada sosok tangan teman teman Sosok tangan teman teman Masa tendang nih Satu Doa Satu 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 E aí o eu me liguei tira-tira para o o o o o o o Exactly Esses dois Bluetooth Clyde Elez св relationships Eu não sei Exatamente . Pastão que minha mãe que o mundo já sejam a ser um homem de um homem e um homem que ele não era um homem que ele não era um homem um homem um homem um homem um homem um homem Não, não, não. Ya Allah, ya Allah! Kenapa? Alham Hia ini seperti kayak memanggil. Weh! Astagfirullahaladzim. Weh! Weh! Rumah kecil. Tapi ekstensinya Gak sekecil yang saya bayangkan. Di sebelah sini ada toilet nih teman-teman. Jorok banget toiletnya. Karena sudah lama ditinggalkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya mendengar suara dari arah ini. Yang tidak terjangkau oleh kamera. Di dalam sini. Di sini banyak sekali baju ya. Baju-baju terkasih ibu itu. Sama anaknya juga ini. Sepertinya terbang-terbangan terbawa oleh angin puting beliung. Gitu. Sehingga. Berserakan di sini. Terbengkalai. Aduh. Duh. Karena kondisi sekarang saya ini. Deket toilet teman-teman. Biasanya itu agak mules. Mules. Mules gitu. Biasanya juga. Saya juga gak ini. Gak... Gak sanggup untuk BAB di tempat sejorok itu. Kalau saya kalau BAB agak milih-milih gitu. Saya geli kalau yang jorok itu bau. Kotor sih yang pasti kotor aja gitu. Kalau bau kan masih bisa dihilangkan ya. Bisa pakai pewangi, ruangan, makarum gitu. Padahal saya pun kalau BAB di tempat manapun gitu. Kadang suka bawa pekeram ruangan. Astagfirullah. Di belakang sana seperti ada bangunan teman-teman. Taruh orang atau gimana. Ternyata tangan. Jempol-jempol dia. Bursar ya teman-teman. Atau saya BAB di sini ya. Semua Saya lebih kira-kira. Ini saya sudah ketahan lagi teman-teman. Saya mau BAB aja dah. Saya sudah ketahan lagi. E aí Hey Os 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 Malglio Aduh Des? Aduh Error A gente ainda sempa Aduh 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 Buruan Mbak Haddi Jemput saya Mbak Haddi ini mas ya udah Kalo perlu di sensor lah ini Nggak perlu retayang lah kalo perlu mah Gapapa Sia-sia malam ini Cepat Mbak Haddi Jemput Saya dibetot ini sempat saya sama setan Sampai saya cepirit Mbak Haddi Ah, Adi Ih, seia-seia Ih, seia-seia Aduh Cepirit lagi Seia-seia-seia Gak takut seia-seia Bingung sih, ini gimana Pulangnya, ini Lengket lagi, ini Basah, gak enak Suruh beli, ini kali ya Sempak sekali pakai, Mbak Hadi Sempak tor Ada di, itu, supermarket Kalau ada nih, minimarket Cepet tau masih buka Mbak Hadi, cepetan, jemput siapa, Hadi Udah gak usah direkam lah Hari ini gak usah tayangnya Ini saya rekam Gak usah deh, gak apa-apa direkam Cuma jangan ditayangin lah Ini udah Tidak ada bagus-bagus ya Gak apa-apa direkam, harus ditayangin Tercuma direkam dong Iya, cuman ini, untuk sekarang gak usah direkam Saya tadi, kelihatan mempermalukan di kamera sih Kenapa? Sempak saya dibetuk setan Spirit seterusnya nih Udah, udah, udah Gak usah di basah Bawahnya gede, patusan tuh Tanyanya gede banget Bukan Bukan Basah ini, ma Cepetan Ya Allah, Bang Heri Cepetan Cepetan Udah, saya mau kayak CBU Cepetan Cepetan Saya belum waduh nyari, Bang Heri Jangan dulu kemana-mana lah Cepetan Ih Basah Kuning gitu, Bang Heri Kebawah Gak ada Sedita doang Ini kuning apa ini? Kotor itu, bukan apa-apa Ah, bohong Mukanya Ketahuan Gak ada Ini? Ini nih Gak ada Pintor aja, Bang Ini bau lah Minah hati mobil saya Oke, silahkan Ada permukaan lah Ngomong Gak usah ngomongin tadi Baik 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 Pak Mirsa Kembali lagi bersama saya Hadi di Lomong Mistri Terima kasih Sudah hadir Dan sudah Sempat Komen-komen Di live chat Di bawah Di bawah juga Di kolom komentar Ya Jangan lupa Ketengin terus di Lorong Mistri Saksikan Saya berdua Nyalih disini Ya Kenapa saya berdua Nyalih lagi disini Karena Viewnya lebih enak Ini Tadi saya cari view disana Kurang Sempit banget Jadi saya Kembali lagi disini sajalah Kadang-kadang Emang rumahnya juga ya Bang Terbatas ya Bang Ya Rumahnya Kondisi ruangnya Terbatas Oke Tinggalkan saya sendiri Pahaya disini Oke Terbaru Saya Entpol disini Tengah Tengah banget ya Kondisi Habis hujan ya Teman-teman ya Basah Ya kan Mohon maaf Jika Gak keliatan Sih Ya Kaki saya Pakai Sendal Tengah Tengah mandi Hehehe directamente Hehehe Hehehe Godennya Godennya Gerak Allahu Bergerak Bergerak Alhamdulillah. Allahu Akbar. Hmm. Di WC, di WC. Jangan kotor. Astaga. Gerak, gerak. Tadi Bahirik bercerita setelah melakukan adu nyali bahwa ada sosok tangan di sini. Dari lubang ini. Dan sekarang kondisi di WC ini bergerak dengan sendirinya ya. Tembok GRC ini. Bergerak dengan sendirinya. Eh, apa itu? Takl banget teman-teman. Selamat menikmati Tidak. 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 Terima kasih. Tidak. o 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